É o GM no beat, emplacando mais um Dose de uísque pra comemorar a vitória Puro sem mistura que meu corpo até esquenta É que eu me lembrei que foi difícil a trajetória Quantas vezes triste caminhei andando embaixo do relé E quedas, acertos e erros ensinaram a ser mais forte Adquira experiência, faz eu não contar com a sorte É que hoje eu acordei com sede de vitória Misturei no copo, engoli seco Costumei a amargo um pouco doce, muito saboroso Uma combinação de força, de vontade e com desejo Tá ligado né, GM? Nós tem foco e não para Tomei um banho de loja, fiz minha cara Tô com ficha, passa a posta, real dólar Cédula, cédula, as nota Tomei nem busca das nota www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete outro E nóis abisca as avenida, na noite paulista E elas vem com nóis porque sabe magal é vida Nóis jogando D e abre o teto Marolando mais um bezinho Malotado, perfumado e com din-din Um gole de royal do puro pra mim Nóis tá com as folhas, na peça inimigo do fim Yeah, culpa é sua Hoje nóis só quer viver em paz As puta não sai do pé do pai Que nóis se jogou e foi atrás Seja euro ou dólar, nóis que é Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete o louco www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete outro Hashtag rockaria Nós é o hype da me de pra ela, nós é o foco Eu até tô secando, costurando as avenida No coração do Coringa, tá igual gelo no copo E nem olho pra foto Me lembrei das antigas cenas Quem me deu a mão Foi quando eu sentia a sede, a fome do pão E agora hoje em dia quer a minha atenção Não, 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 não Engajamento violento Pesquisar lá quem é os cara do momento www.tôcovento Volta o gol, volta o BR É nóis que rouca, meu amor Vou de foguete, CQF nesse luar E o cabelão dela tampa na placa da garupa Vou tranquilão, com a mão no guidão Sem pensar rabiscando nas madrugas www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete outro Não tô nessa vida de passagem Mas nada me impede de eu passar levando uma por aí Penúltimo mês do ano, nascia o gênio Exatamente no dia 12 de novembro Da onde vem? Tanto engajamento que faz dinheiro na pista E a bandida implora pedindo vitens Mas tinha de muito, mas é pouco assunto Minha caminhada não tá exposta no Google Sem querer, querendo, eu fiz o jogo virar No tempo do homem a vitória é daquele jeito Não gosta de mim não é defeito Porque ninguém é perfeito Vai ter que me aturar Desce mais garrafa Não ligo pro preço Nós não tinha nada Foi tudo na raza Vitória dobrada E ela está pedindo no pelo www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete outro É o GM, no beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete outro E nóis abisca as avenida Na noite paulista E elas vem com nóis porque sabe magal é vida Nóis jogando D e abre o tempo Marolando mais um bezinho Malotado, perfumado e com Didi Um balde de Royal